O trabalho doméstico deixou de ser o setor que mais emprega mulheres no país. O ranking passou a ser liderado pelo comércio, seguido das áreas de educação e saúde. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Marinette trabalhou como empregada doméstica por oito anos. Neste tempo, fez cursos de informática e secretariado, além da faculdade de pedagogia. Foi esta qualificação que permitiu a ela arrumar outro emprego, no comércio, como operadora de caixa. Melhorou porque a gente tem uma carga horária menor, o salário é melhor também. Claro que empregada doméstica é um trabalho digno, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar a melhora. Esta é uma tendência que veio se consolidando no país. Há cinco anos, o emprego doméstico vem perdendo espaço como o ramo que mais emprega mulheres no Brasil. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano passado, o comércio passou a liderar o ranking, seguido pela atividade de professora e serviços prestados na área da saúde. No ano passado, existiam no país 6 milhões e 160 mil empregadas domésticas, 1,4% menos do que em 2009. Já no mesmo período, houve um aumento de 300 mil mulheres no comércio, totalizando quase 7 milhões de comerciárias. E elas estão em todas as lojas, de sapatos, informática, eletrônicos. Preenchem as vagas que surgiram no mercado de trabalho nos últimos anos. O crescimento econômico fez com que as atividades de comércio crescessem. Claro que tem um movimento de abandono do emprego doméstico pelas filhas, a segunda geração das empregadas domésticas. Suas filhas, de uma maneira geral, nas pesquisas que eu tenho analisado, já têm outras profissões. Suas filhas, de uma maneira geral, nas pesquisas que eu tenho analisado, já têm outras profissões.